A população de autogarças vem reclamando há alguns dias em relação a uma situação de buracos aqui no nosso município. Hoje nós viemos aqui na Avenida Rondonópolis, esquina com a rua Santos do Monte, onde a situação está bem delicada para quem passa aqui por essa rua, você vai acompanhar agora nas imagens. Os buracos tomaram conta de toda a rua praticamente, isso dificultando a passagem das pessoas, dos autogarcenses que precisam utilizar este acesso. Nossa equipe conversou com a secretária de infraestrutura e obras, Angelita Murim, que falou da operação Tapa Buraco que foi reiniciada aqui no nosso município. Muito importante isso, Luiz, a gente sempre aqui mostrando a transparência da administração, da gestão, referente a todos os serviços. E um desses, agora, o Tapa Buraco. Nós paramos esse serviço por conta da emulsão asfáltica, nós tínhamos licitado, porém essa licitação, a empresa só entrega 15 mil litros, carga fechada. E aí nós tivemos que fazer um novo processo licitatório, porque não tinha mais essa quantidade no item lá. Aí nós montamos todo o processo, veio uma outra empresa que ganhou, da Barra do Garças, e conseguimos, né, ela entregou aí na semana passada essa emulsão e nós retomamos daí o serviço do Tapa Buraco. Então, assim, ficou esse período, uns dois meses, sem fazer esse serviço por conta da falta desse material. E tem todo esse trâmite burocrático aí que a gente precisa fazer, né. A gente, às vezes, quer realizar o serviço, mas não é como a gente gostaria por conta da burocracia. Então, mas já está normalizado, agora essa ata valei para mais um ano. Então, a gente vai conseguir estar realizando aí, sem parar, esse serviço. Bom, no momento, esta operação está acontecendo em que setor? Ela está lá no Novo Horizonte, né, nós estamos fazendo os pontos mais críticos, né, para a gente vir passando por todos os bairros, né. Então, a gente está aí tentando organizar esses pontos mais críticos, onde os buracos estão maiores, né, para estar atendendo a população que reclama aí com toda propriedade, porque a gente tem que prestar esse serviço. Bom, secretária, vale sempre a gente ressaltar que a equipe, né, uma equipe que está nesse serviço é uma equipe reduzida, então não é possível ter mais de uma equipe na cidade. Então, é preciso ter um pouco aí de paciência da população, que a superação vai chegar ali naquele buraco onde a população vem reclamando. Sim, com certeza, né, nós até tentamos montar aí duas equipes, mas nós temos os outros serviços, né, então a gente tem a zona rural que estamos atendendo e a gente está fazendo manutenção também no maquinário e a gente fica aí sem conseguir sair com duas equipes para fazer esse serviço. Possivelmente, talvez aí daqui mais umas duas semanas a gente consiga aí manter uma semana duas equipes, mas no momento tem uma equipe apenas, né, desse serviço. Bom, Angelita, a gente sempre lembra da que a população também tem uma peça fundamental através desse trabalho, né, a gente sabe que algumas casas têm o costume de jogar água aí para os asfaltos e onde estiver acontecendo, avistar a equipe trabalhando, é sempre bom contar com os dias aí, sem soltar a água para não perder todo aquele material. Exatamente, aqui já vai um pedido à população, né, verifique quando a equipe estiver aí perto da sua rua, no seu bairro, vamos cuidar para não estar soltando essa água, não estar lavando a calçada, porque isso dificulta, né, a massa não seca, ela demora uma massa fria, então ela tem um tempo de secagem e com a água esse serviço com certeza não vai ficar de qualidade. Então já pedindo aí a toda a população que se atentem aí à equipe, que eles, né, para que não façam isso e ajudem, colaborem, né, para a nossa cidade ficar organizada. Bom, nossa equipe veio aqui até a Avenida Rondonópolis, esquina com a rua Santos do Monte, para mostrar esta situação que você vai ver agora junto com a gente aqui, destes buracos que atrapalham a passagem de veículos aqui no nosso município, mas aproveitamos para chamar a atenção do morador outogacense. Situações como esta, onde a água passa aqui, particularmente todo dia, não deve acontecer, porque danifica o trabalho prestado pela administração. É uma parte de consciência do outogacense para fazer com que a nossa cidade fique cada vez mais acessível. Música Música